Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje mais uma aula, mais uma IBD online. Hoje a Tia Flávia vai estar falando para vocês. E o tema da nossa aula de hoje é sobre uma oferta valiosa. Vocês imaginam que oferta valiosa seria essa? Mas antes de qualquer coisa, nós sabemos que devemos orar e pedir a Deus orientação para que a gente possa aprender mais da palavra Dele. Tudo bem? Vamos então fechar os olhos e falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela minha vida, muito obrigado pela minha família, pelos meus amigos, pela minha saúde. Abençoe a Deus a lição que a Tia Flávia vai contar agora. Guarde no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O nosso versículo de hoje se encontra na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz Façamos tudo para a glória de Deus. Vamos repetir? Façamos tudo para a glória de Deus. Crianças, antes da Tia contar a lição para vocês, eu gostaria que vocês respondessem uma pergunta. Qual a oferta que vocês acham que Deus agradaria mais? Essa oferta que tem uma moedinha ou essa oferta que tem várias moedinhas? Mas vamos responder no final, depois da lição. Tudo bem? A nossa lição se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, os quatro últimos versículos. Certa vez, havia uma viúva. Viúva. Você sabe o que é uma viúva? Quando uma mulher casa com um homem e depois o marido dela morre, ela fica viúva. Então, é uma mulher que não tem o marido mais, porque ele morreu. É uma viúva. Certa vez, em um pátio do templo, havia vários cofrezinhos que as pessoas iam lá e depositavam as suas ofertas. O nome desse cofre era gasofilácio. Diferente, não é mesmo? Vamos repetir? Gasofilácio. Então, várias pessoas iam lá e depositavam as suas ofertas no gasofilácio. Certa vez, Jesus estava ali e observava as pessoas que iam ali deixar as ofertas. As ofertas eram utilizadas para as despesas do templo, né? Para ajudar as pessoas necessitadas. Mas muitas pessoas, muitas pessoas que eram ricas, iam lá e depositavam o dinheiro daquilo que sobrava. Então, iam, gastavam o seu dinheiro com as outras coisas, depositavam muito dinheiro. Mas era tudo aquilo que sobrava. Até que, a uma hora, certa hora, Jesus observou uma viúva. Lembra o que é viúva? Uma mulher que já não tem seu marido, né? Porque ele morreu. Depostou duas moedinhas. Para algumas pessoas, aquela oferta era pouquinha, né? Apenas duas moedinhas, enquanto várias pessoas, vários ricos, depositavam muitas moedas. Mas será que Deus se agradou dessa oferta? E aí, crianças? O que vocês acham que Jesus achou daquela viúva? Depois que ela saiu, sabe o que ele falou para os seus discípulos? Ele elogiou a viúva para os seus discípulos. Porque eles sabiam que aquela oferta da viúva foi de coração, foi sincero. Enquanto que os ricos, eles só davam as ofertas daquilo que sobrava. E queria mostrar para as outras pessoas a quantia que eles estavam dando de dinheiro. Que era muito dinheiro. E esse é um ensinamento que Jesus nos deu. Que quando fomos ofertar, devemos ofertar de coração. Com o desejo de estar servindo, né? Felizes por poder estar servindo a Deus. E de poder adorá-lo. Lembra do versículo, façamos tudo para a glória de Deus. Mas e aí, crianças? Já aprenderam, já descobriram qual que é a oferta mais avaliosa? Se é com muito dinheiro ou pouco dinheiro? Na verdade, a quantidade do dinheiro não importa. O que importa é a nossa atitude. É aquilo que tem no nosso coração. Se nós estamos com o coração felizes por poder servir a Deus por meio da oferta, é essa oferta que Deus agrada. É aquela oferta sincera que vem do coração. E vocês? Tem dado oferta? Assim que a gente puder, vamos levar a oferta para a igreja para poder colocar no gasofilaste. Mas lembrem-se, tem que ser de coração. Vamos orar para encerrar a nossa lição de hoje. Querido Deus, muito obrigada por essa lição. Muito obrigada, Deus, por poder aprender com essa viúva pobre, Pai. Que assim como ela, Pai, possamos dar ofertinhas, Pai, de coração. Em nome de Jesus, amém. Crianças, beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.